Deus continua abençoando Noé e sua família. Agora o Senhor estabelece a sua aliança, colocando um arco-íris no céu e dando sua promessa de não usar novamente um dilúvio como punição para destruir a humanidade. A seguir, ao autorizar o consumo de carne, uma atenção especial foi dada ao respeito pela vida animal, proibindo o consumo de sangue. No caso da vida humana, é reafirmada a sua sacralidade, pois compartilha a imagem de Deus. É estabelecido o dever da sociedade de proteger a vida, mesmo o que custe a vida, junto com a renovação da bênção de procriar. E o capítulo termina com Noé ficando bêbado e sendo ridicularizado por seu filho Cã, o que resultou na maldição de seus descendentes. Amigos, eu gostaria de enfatizar dois temas que são destacados no capítulo de hoje. O primeiro tema é a graça, dos versos 8 ao 17. Deus garantiu que nunca enviaria outro dilúvio para destruir a vida na terra. O sinal da aliança era o arco-íris, uma ponte de beleza que une o céu e a terra. Quer olhemos para o arco-íris ou não, Deus olha para ele e se lembra de suas promessas. O segundo tema é a culpa, versos 18 ao 29. Imagine, um pregador de justiça, que tinha mais de 600 anos, ficou bêbado. Cã deveria ter lamentado os pecados de seu pai e não se alegrado com eles. As palavras de Noé, dirigidas a Cã, não devem ser interpretadas como significando que certas raças são inferiores e destinadas à escravidão. Na verdade, a história mostra que alguns dos descendentes de Canaã eram nações poderosas com grandes impérios. Eu gostaria de deixar claro que a profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária de ira ou uma declaração de favor. Ela não fixou o caráter e o destino de seus filhos, mas mostrou qual seria o resultado da conduta devida que cada um havia escolhido e o caráter que tinham desenvolvido. Era uma expressão do propósito de Deus para com eles e sua posteridade, em vista de seu próprio caráter e da sua própria conduta. Comportamentos, amigos, deixam tremendas influências. Eu termino esta reflexão ressaltando duas grandes lições de nossa leitura de hoje. A primeira, devemos valorizar a vida humana, porque todos os seres humanos foram criados em margem de Deus. Número dois, devemos perceber que qualquer um, até mesmo o piedoso Noé, pode cair da grandeza para o pecado. Por isso, estejamos sempre alertas. Ótimo dia para você!